Pessoal, a líder suprema da Coreia do Norte, Ki Yo Jong, respondeu à Coreia do Sul e falou que topa se conversar se a Coreia do Sul se esforçar em baixar barreiras. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Cachopa. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem que Kim Jong-un morreu já desde abril do ano passado. O cara já empacotou, já falei pra vocês. Só que o que acontece? A Coreia do Norte tem um receio de dar o poder direto para a Ki Yo Jong, que é a líder suprema agora lá, que é irmã do Kim Jong-un. Então eles ficam nesse arranjo. Eles botam sósias lá do Kim Jong-un. Ficam esses sósias cada vez mais diferentes do cara. O cara é impressionante, ninguém fala nada. Bota os caras cada vez mais diferentes lá. O cara chora, não sei o que lá. É uma atitude que nunca você veria um líder supremo norte-coreano fazendo. Enfim, mas o cara é do blê. O cara está ali na vida dele, não consegue manter a compostura. Bom, enfim, essa foi a solução aparente que a Coreia do Norte deu pra coisa. A Ki Yo Jong é quem está mandando de fato, e o Kim Jong-un que está lá é um artista que fica ali apresentando como se ainda fosse o presidente da Coreia do Norte, ou o líder supremo da Coreia do Norte. Nem fica cada vez mais claro isso. Por exemplo, a Coreia do Sul, nessa recente sessão conjunta lá da ONU, vocês lembram que o Bolsonaro foi lá e falou, coisa e tal. É lógico, todos os demais líderes de países falaram também. E o líder da Coreia do Sul fez um apelo à Coreia do Norte para acabar a guerra coreana. Lembra? A guerra na Península Coreana começou em 1950, durou até 1953, foi uma guerra muito sangrenta, muita gente morreu e coisa e tal. E resultou na Coreia separada. Parte do Sul capitalista, parte do Norte comunista. Só que nunca houve, na verdade, a declaração do fim da guerra. Existe um cessar-fogo, não está tendo hostilidade direta ali, mas em tese os países ainda estão em guerra. Tanto a Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte ainda estão em guerra declarada, só que não tem hostilidade direta. Só que isso é uma coisa ruim, porque fica aquela situação. Então, volta e meia, eles estão aí, um jogando míssil para o alto, testando míssil e coisa e tal, para tentar incomodar o outro. Mas assim, ninguém ataca de fato. Então, o Mon Jaen, que é o presidente da Coreia do Sul, na Assembleia Geral das Nações Unidas, pediu uma declaração do fim da guerra. Vamos declarar o fim da guerra entre os dois países e coisa e tal, não tem lógica. A Coreia do Norte não vai nessas reuniões da ONU, mas a Kim Yo-jong, como eu falei para vocês, nunca que um líder supremo ia delegar para um subordinado falar esse tipo de coisa. É lógico que quem está falando esse tipo de coisa é o líder supremo da Coreia do Norte, é evidente. Então, a Kim Yo-jong foi quem deu a declaração, falou que está aberta a conversar com a Coreia do Sul, na condição de que Seul, que é a Coreia do Sul, pressione o governo Biden para relaxar algumas sanções contra a Coreia do Norte. Ou seja, eles não falaram em terminar a guerra. Eles falaram assim, apenas quando essa condição for atendida, seria possível sentar face a face e declarar de forma significativa o fim da guerra e discutir os assuntos Norte, Sul e o futuro da península coreana. Ou seja, o que eles estão dizendo é que se a Coreia do Sul pressionar o governo Biden a relaxar algumas sanções contra a Coreia do Norte, eles poderiam conversar e, quem sabe, encerrar a guerra. Mas, na verdade, fazendo isso daqui, se você ver toda a declaração dela, é muito mais complicada a coisa. Olha só. Ela falou assim que sorrir um sorriso forçado, ler a declaração de fim da guerra e ter fotos tiradas pode ser importante para alguém, mas eu penso que isso não tem nenhuma importância e não ia mudar nada, dada a iniquidade e as contradições que existem e hostilidades. De certa forma, não deixa de estar certo. Esse negócio de dizer que vai declarar guerra, o fim da guerra, tirar foto um do lado da outra, coisa e tal. Mas, veja, esse tipo de coisa, embora possa parecer apenas simbólico, não mude a coisa essencialmente, o fato de declarar o fim da guerra não quer dizer que eles não possam amanhã entrar em guerra de novo, não muda nada. Mas, é lógico, isso dá uma esfriada nos ânimos. Isso é uma coisa importante, não tenha dúvida. E ela continua, né? Nessa situação, não faz nenhum sentido declarar o fim da guerra e de outras coisas que podem ser, na verdade, podem acabar sendo, que pode vir a ser uma semente de guerra entre as partes e que estão em conflito há mais de um meio século. Ou seja, não ia mudar nada esse tipo de declaração. O que precisa ser retirado é as atitudes de double dealing. Ela está querendo falar alguma coisa como falsidade nas negociações. Atitudes ilógicas e prejudiciais, hábitos ruins e hostis na justificação dos seus próprios atos, enquanto negando o justo direito de defesa, de autodefesa. Então, ou seja, na verdade, ela está dizendo que não vai mudar nada. Pode até tirar foto e coisa e tal, mas não vai mudar nada em termos de hostilidade com a Coreia do Sul. Repara, esse é um posicionamento muito central da Coreia do Norte. Nunca que um ditador, um líder supremo comunista delegaria isso para outra pessoa falar. É evidente o que está acontecendo na Coreia do Norte. A Kim Jong-un é a líder suprema, é ela que está mandando na Coreia do Norte. O Kim Jong-un morreu e estão botando sósia lá, é isso mesmo que está acontecendo. Não tem jeito, só para vocês terem uma ideia. Agora, seria uma coisa boa realmente você ter de volta conversas com a Coreia do Sul. Guerra nunca é bom para ninguém, conversa é sempre melhor. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2 barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá.